Ô Cello, vai jogar de fone mesmo? Vai jogar de fone mesmo, Cello? Sem som, que loucura, pera! Vamos pro B. Você vai jogar de fone mesmo, Cello? E? Cês querem pause? Não, aí eles pausam! Aí eles pausam! Aí eles pausam! Já apertei, já apertei. Eu acho que você escolheu errado, não era pra ser dominação. Tá, meu lindo, hein? Não! Dominação, o quê? Não, aqui tá o B. Não é o aprimorar, o aprimorar do mouse e configurações adicionais. Mas o mouse e configurações adicionais, a do meio, tira esse aprimorar aí. Não, ok, eu vou tirar a A. Ó, cê vai fazer o seguinte, olha o que cê vai fazer. Você vai jogar freestyle, de acordo com o jogo, onde tiver, você vai repostar um bombe A, um bombe V, onde você vai se sentir confiante. Tá. F1, F1. Mais um pause? Que loucura! Mas já deu um pause. F1, né? Agora eu vi, agora eu vi. Cá, cê vai jogar meio, o A. Eu tô apertando aqui, ó, eu mexi. Tá assim, hein, ó? Ô, BT, vê a rodinha aqui, ó, BT, a rodinha que atrai. Deixa eu ver aqui, acho que é isso aqui. Ah, no jogo, no jogo. Vai agora. No jogo, tá bem? Tá bem? Aham. Aham. Também, tio. Também, tio. Vamos, ô, linha, vamos tentar capturar B aqui, né? Tá com som, tá com som, tá com som. Bora, oi? Vamos tentar capturar B. Vai, gente. Segura B. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Teste, som. Teste, som. Teste, som. B de quem? Teste, som. Tá me ouvindo, BT? Teste, 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 teste. Vai valer! Vai valer! Vai valer! Vai valer! BT, ele vai dar a vida, ele vai carregar. A gente tá ouvindo algo. Bora, bora, bora. Um rato, um rato, um rato, um rato, hein? Tá lá, hein? Um rato, gato. Já sabe que você tá aí, garotinha. Ó, não, não, não. Ei, ei. Já foi um. Ô, gal, você me mentiu, mano. Já foi um, já foi um. Ele saiu. Saiu. Tudo bem, Ninho, B. L? 2B, 2B, 2B. 2B, 2B, 2B. Já tô bem? Vai valer, vai valer. 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 Vai valer. Vacilando, vacilando. Peguei o Nilg. Peguei o Nilg. Sete. Eu me rato, perdi dentro. Opera aí. Toma, marreco! Não, eles... Caraca, já operaram. Operei, operei. Você me escutou, é Enzo? É. Não, ele não tá TS. Mas eu tô assim. É o BT? É o Agnello? Se der opera. Ué, BT jogando no bot, Agnello? Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Como assim, uu? Era Raptor não, né? Era Moscou, Moscou. Opera ele. Opera ele, que é o BT jogando por ele. Opera ele. É, agora tá melhor. Agora tá melhor. Alô! Boa! Boa, Marreco! Boa! Boa, BT. No primeiro round. É você? No primeiro round. No primeiro round. Quer mudar aí, BT? Como que eu compro? Pausa pra eles, pausa pra eles. Quer que a gente pausa? Não dando a vida é lá do outro lado, hein? Só isso. Com tatiquinha. Quer que a gente pausa, BT? Eu também não vou pagar problema de ninguém. Eu vou abrir caverna, vou abrir caverna. Isso. Como que eu jogo aí? Ognello, CZ, não tem isso? Isso é paca aí, cara. Tá, tá, tá. Passou a cabeça aqui. Nossa, bota, 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 bota. Vários aves. Seque aves. Seque aves. Um janelão. Nossa, entreguei AK. AK tá de AK no janelão. Entreguei tudo. Caralho. Vivinha real. Estou me rodando dovo. Quatro, três, quatro, três. Toma. É B. É B, é B, Guerri. É B. Defund, defund, defund. Ah, tem mole, não, não. Você tem mole, mole, mole. Eli, tá pro Eli, tá pro Eli, tá pro Eli, tá pro Eli. Tá pro Eli. Eeeeeeeeeeee! Vai pôs a cara dele! Puntilete aqui! Isso é a cara dele! Bora! Bora! Bora, bora! Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Velho Vampus, tem uma balada com Vampus. A galera foi atrás de bregui na ala. E curta na cara dele. Essa aqui é aquela que eu te ensinei. Cê sempre dedo e vai. Tá. Não tô ouvindo o Guerri. E essa mira grossa tá legal. É, essa mira tá boa. Tava ouvindo ele antes. Tava ouvindo ele antes. Agora não. Só abre e rápido. Vamos com calma. Vai, Enzo. Segura, segura que ele não tá voltando. Granada out. Calma! 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 Tanto dedo, tanto dedo. Boa! Olha o erro! Aqui acabou. Matei! 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 Caraca! Boa! Olha, olha o Liminho. Gostei de ângulo. O Liminho tá vendo o B. O Liminho é B. O Liminho é B. E se der opera! Se der opera! Cara, eu desafio a minha opera! O Liminho é B. Tem bazuca? Tá jogando com um fone só. Um lado fone só. Um lado fone só. Se der opera! Desafio me operar, pô! Se quiser flechar, eu vejo se cegou! Se quiser flechar, eu vejo se cegou! Se quiser flechar, eu vejo se cegou! Isso aqui é lan-house, não é aquela tranquilidade da sua casa, não, Liminha. Vai de aca, meu irmão. Vai de aca, meu irmão. Vai de aca. Mostra o peixe, ok? Vem na cabeça. Tá. Vem na perna. Vem na perna, não! Vem na perna, não! Vem na perna, não! Pega a manhã, pega a manhã! Pega a manhã! Pega a manhã! um janela um jungle e um perto do mercado um jungle e um perto do mercado capturei um Gal, Gal me matou de novo ele só pega você de copa que isso boa liminha boa já operava e tomava é opera ele vai operava e tomar de bison vai operava e tomar de bison vai operava e tomar de bison eu vou comprar uma bison e a nova nova é boa eu não tô pra brincadeira não eu não tô pra brincadeira eu não tô pra brincadeira eu vou abrir em 3 do mercado 3 do mercado já tem porta do mercado também eu tô correndo tá vamos lá vamos lá direita direita mercado ele é perigoso ele é perigoso vai Enzo vai Enzo muito rápido muito rápido em cima ele é perigoso ele é perigoso ele é perigoso direita direita ele é perigoso ele é perigoso Por favor, Enzo! Correbora! Eu defusei! Enzo, você não defusou! Tem tempo pra defusar, Enzo, tem que ficar tempo! Aperta ele, aperta ele! Ele achou que tava, ele achou que tava! Calma, Enzo, calma, a gente vai recuperar isso. Ele achou que tava! Enzo, é 10 segundos pra defusar, pô! Tem que deixar apertado, não é só clicar! Isso aqui não é fórmula 2, não, Enzo! O Enzo achou que era só apertar, pô! Você não tem a visão... Vou na bosta! É aí, então segura! Voltei pra bem geral! Paga, 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 paga! Eu não sei o seguinte! Você não entende nenhum! Ele é feliz, tá bem, tá bem! Tinha um janela, tá? Olha lá, ligação no meio, cê viu, né? Isso, mais um! Tem um pra lá! Um ligação! Legal pra meio! Cadeira no meio, um! Ué, já tem... Um L, um L! Cuidado a cabecinha! Cuidado a cabezinha! Beleza, é o L, é o L! Tá preso o L! E é o BT, rapaziada! É o BT, viu? Opera ele! Opera ele! É o BT, é o BT! Opera ele! Pode vir! Vou guardar e espera que se lasque! Cuidado liga! Ele não vai guardar! Ele não vai guardar que ele é guloso! Tá aqui, tá aqui, CP! Ah, era operar ali, hein, BT! Quanto pra onde, Gui? Opera ele! Dentro da Bison! É no mídia! O Liminha, troca uma Bison pra ele! Toma! Toma! Vamo! 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 Quer misturar os times, BT? Respeitando, hein, DR2! X1 tirando a cara! Beleza! 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 Bora cá! Canta! Ó! Conta o colete que a gente falou! O segundo! Comprar a granada e comprar de baixo! Eu não consigo usar! De baixo! O quê? Cara, o Fraga ele não... Ele tá sério, pô! Ele tá... No Fraga tá dando risco! Vamo ter dó deles, porque eles não tem dó da gente! Ai, ó! Que botei na Mingo?! Tenta matar um bom agora! Bota a balacar aqui. Você morreu eu te mato. Vai, vai, vai. Bota a balacar aí. Isso, isso, isso! Isso, isso, isso! Recou, recou, Isa! Vai, por aí! Tira o balacar aqui! Tem a base? Tem a base? Tem a base? Tem a liga? Lada! Que isso! Liga! Pra beitar! Pra beitar! Aqui? Toma! Toma! Beitada! Eles pintaram ou não? Não, onde que eles estão? Fecha o que Deus quiser. Bt, passa aqui! Eles… eles estão... eles estão helicos. Vai caindo, tá na sua tela. Tá em mim. Be... Be, be, be... Be, be, be... Be de baixo. Levanta a mira! Levanta a mira aí. Tá. Bora, a linha é real. Bora, a linha é real. Bora. O mercado elimina... Ué! Ah, mano! Cadê? Cês tão pegando muito pesado com ele. É. É muita falta de sacanagem. Cês tão pegando muito pesado com ele. Cês tão pegando muito pesado com ele. Tão fazendo bullying. Não vamos ter dó. Não vamos ter dó. Que eles não tem dó de nós, não. O que eu vou falar aqui é dó. Agora é sério. Não compre, não compre. É. É. Ele é uma fantasia. É. Ele é uma fantasia. Ah, todo lugar. Se todo mundo... Se todo mundo... Se todo mundo... Se todo mundo... Indicatamente... Na hora dos fins... A gente vai ouvir... Acolha eles. E a gente vai... Relaxa, galera. É só jogar. Vamos compre, vamos garoto. Cês entenderam? Compra tudo. É bala deles. Espalha, espalha, espalha as peças. Entê-se? Eu te auto-web. Cô, né? XS. Não é no volante, não, pô. É nesse mouse aí. Vamos lá. Pega essa aqui, pega essa. HEzinha, Molotov. Então. Agora estamos no jogo. Bora, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o vamp de coach ali, andando. O que é isso, mano? Vou deixar essa aberta pra escutar melhor. Enchou a caverna, Enchou? Em cima do palácio? Já sabe daqui, já sabe. Tem um caverna close. Tem palácio ali. Acho que é só uma fake, né? Não sei não, não sei não. Eu tô matando. Me grabe-se o smoke aqui, Guel. Vou fazer fake. Vai lá. Vai lá com a minha. Tem nem fogo do palácio. Mais dois A, mais dois A. Aonde? Cuidado. Cuidado. Calma, relaxe. Porque... É banguinho. Fica em cima do caixote do bomba aqui. Relaxe. Tacu no taco. Bota a cara, Nilby. Ué. Tira a cara. Ué. Dois A, dois A. Dois A, três A. Eu tô plantando agora. Tira a seteminha ainda. Tô num ponto, sei lá. Serviu, né? Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Pode, né? Pode. Pode. Entra olhando o costa. Gabi. Eu abro no contato. Corte. Nossa. Arrasgado. Que do parque. Leão que show bad. Bt. 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 Beleza, cara. Xo. Beleza, cara. Cela. Em cima? Encima. Ai. Boa! Tem que respeitar um pouco. Tem que respeitar um pouco. Mano, guerreiro do fogo brasileiro. Foi um fraca, guerreiro do fogo brasileiro. Tem que respeitar um pouco, pô. Tem que respeitar um pouco. Mas quem que era? Quem que ele matou? Calma, cara. Calma, cara. E a baixa? Qual que é a baixa? Não. Mas qual que é a baixa? É que o frag tá top frag, diga-se de passagem, velho vamp. E aí, ó? Aqui não tem uma baixa. Não, tem que ter um file. Tá, tá. Ó, sempre um... Loss. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Boa. Janela. Janela. Tem três mil. Tem três aí. Janela. Alta janela. Tira cara, cara. Tira cara, cara. Tira cara, cara. Tira cara. Costas. Ai, canalha. Venta bom me dar, eu acho. Venta bom me dar, eu acho. Pra prender. Pode ter do dia andando, cara. Só não fala aqui mudando. Pra perder. É, ele tá. Morreu. Ai. Que isso. Olha, não é? É. 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 Motorbass. É. Espera, até. É. Fica junto, se for lá. Olha o peito de mole do PT. X1. É. É você contra a K. Liminha tá tiltado jogando com um lado só do fone, olha ali, ó. É nada! Tem que respeitar o ponto, tem que respeitar, calma aí. Fala muito, fala muito, fala muito. Do povo brasileiro, Liminha, eu ainda judei ele, velho, ainda judei na... No roteiro. Ajuda, olha lá o gato. Ainda ajudei nesse roteiro. Nossa, me humilhou. É, comunica melhor, galera, no mic aí. Nossa, tô vendo nada. Passou fogo, 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 eu falei que é fogo aqui, eu tô aqui, cara. Cadê? Plantou, plantou, plantou. Eu não sei onde to plant this thing. Oh, costas nada, costas nada, Guerrinho. Costa, costas nada. Tinha um óbvio pro mercado, dois, dois mercados. Três, 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 três no mercado. Um é... Um tapete em cima. Um sai no mercado. Pistola nele. Pistola, pistola. Beleza, beleza. Só aqui, só aqui, só aqui, só aqui. Valeu, valeu, valeu. Mas eu vou ficar lá, eu vou esperar alguém no ar. Você falou que era meu... Alguém vai ficar no ar uma hora. Na vida. Beleza. Dropa ou Liminhael? Não, não, não. Liminhael, dropa pro... Opa, já deu, já deu. Boca de nada aí, Guerrinho. Tem M4 aqui no chão. Tro? Não sei nem. Pega uma Bison aí, quer ver. Não tem? Ae, pula pra Bison. Só na minha conta. É dele, é dele, é dele. É, é. Dá pra... Flashback. Veste bem, eu acho. Veja, eles estão virando bem. Vou pegar esse espaço lá. Tem um na invoque ali, um na invoque. Eu adorei. Ai, meu Deus. 3B, 3B, 3B. Ninguém ganha a pena que você... Ganha. 3B, mais 2B, mais 2B. Mais 2B. Tão uma frente. Tanta pro CT, tá bom. Tanta pro CT, tá bom. Mais 2B. Tanta. Tanta pra Liga. Tanta pra Liga. Não, sei lá. Ele te vence? Como tu sabia que era B? 2L. 2 pra base, 2 se forbrindo pra base. 2L, 2 Liga. Tiga. Ah, não. Que mancou. Ué, 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 Linha! Eu... Opa! Marguer. E aí, Liminha? O BT não passa cal, pô. Imagina se passasse. Tá, tá, então fala, porra. Beleza, beleza. Tá, 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 tá. Vamos ganhar esse pra ter jogo? Esse, só esse round que eu peço. Esse, esse. Não tá cobrindo o B, Liminha? Eu não. Não tá cobrindo o B? Fechou o Max, vocês querem com a pele? Eita. Peraí, vou devolver, peraí. Devolvi, devolvi. Onde, onde? Caverna. Caixa, dois A, dois A. Dois partes da Cabe. Dois A, dois A. Opa! Já tem dentro da B, pô. O forte deles é TR, hein? O forte deles é TR. Segure. Põe. Põe. Sobre aí. Tem uma garezinha, tem uma garezinha lá. Tá bom. Tá perdi. Vamo lá, vamo lá. Cê vai B, cê vai B, Bt? Eu, sim. Tá. Taca B, taca B. Taca B, taca B. B, Bt. Fui, fui. Cê sai, Bt. Fechei. E H, E, S. Vem, 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 L. Tá muito acusado. É fake, é fake. Vamo ganhar. 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 Ai, X1. Não precisa operar, não precisa operar. Não precisa operar. Nossa! O Lilian tá telando no celular dele aqui, ó. Olha aí! Cara, tem gravado. A Letty pediu pra ler o chat, Letty. Você não pediu pra deixar aberto pra ler o chat? Sim, eu pedi. Aí, ó. Chora, chora ali. Chora muito, chora muito. Foi o juiz que falou, foi o juiz que falou. Juiz Lelê. Olha lá, Letty. Vê o chat aí, você que eu nem tô telando ainda. Não, ele tá telando, Gal. Tomei de tabela aqui, bicho. Que isso? Tem vários velhos. Esse tá por lá, esse tá por lá. Boa! Tchau! E aí Mais rápido. Pode entrar ali. Boa! Takubra! Que isso? Que isso, Tchelo? Que isso? Jogada! Vai ser, velho. Eu falei, eles não vão ter dó de nós não. Bora, bora, bora! Pode ser, pode ser. Dropa pra ele, Miguel. Qual? Dropa de smoke aqui. Cara, isso vai rolar drop de smoke. É, é, é. Eu tenho molotov, eu tenho molotov. Eu tenho molotov, eu tenho molotov. Bora, bora. A Lety veio pra jogo, a Lety veio pra jogo. Eu vou ver. Vai. Deixa eu ver. Ai, foi molotov. Ixi. Beleza. Tem um na B, tem um na B, tem um na B. Lá na van, lá na van. Liga, 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 liga. Tem B, tem B. Tem B. Pode passar ele. Aqui é meu. Ei! Sem ioga, bt. Não. Bebe. Bebe. Eu ia falar, ir na van. Falei, lá na van. Van, van, tá zoado, van. Tá zoado na van. hardou. Enzo! 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 Ok, calma aí, Enzo. É aí, eu tô focado, eu tô focado. Calma aí, Enzo. Que isso? Ele veio e furrou meu braço. Ele veio atrapalhar o cara errado. Queria pichar, não sabia onde é. Era o Fraga, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Drop aí, Gal. Opa. Drop aí. O Tchelo tá fichando meio, o Tchelo tá fichando meio. Vou ficar na minha lá primeiro. Eu bango, eu bango também. Eu bango, eu bango também. Tô melhorando, né? Voltei, voltei, voltei. Entrou, entrou com a verna, entrou com a verna. Ai, 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 ai. Eu tenho raiva de mim, eu tô logo nessa. Ai, 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 ai. Olha a alergia de Nil que eu tenho, velho. C4 aí. Ai, valeu, valeu. Valeu. Você tem raiva de Nil, velho? É, entrei na raiva de Nil. A deles tá forte, viu? A deles tá forte, é gal e guerreiro. Vamos fugir de lá. Vamos jogar mais um e você vai, tá? Quer arrumar o carro? Saiu nada que você falou aqui. Acabou, é boa. Tomando um jogo, rapaziada. É. Cê pediu pra deixar o chat aqui. Tomei telada de tabela, pô. Não, mas eu fiquei... Tomei de telador de tabela. A câmera tava vazando muito tela aqui. Eu queria ver se tava vazando ou não, entendeu? Banguei. Aí, aí, aí. Esse é um hit também ou não? Não, esse é bem ruim. Passou ele? Calma. Calma, briga. Calma, calma. Caranha Stalf's Boards. Que é isso ? Que é isso ? Eê, é, 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 é. Valeu, valeu. Eu adoro você se vê. Essa é boa. Trainer came, terra came. Aquecer, aquecer. E aí galera, eu tô de upnada. Vai? Tá. Fogado. Pega pé no ali, que ganha-se. Vai, dá pra enfrentar o chão. Não dá pra enfrentar o chão. Hoje joga 2-0, você me dá pra é bem. Não abre meio do cara, não. Segou não. Fogo, 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 fogo. Fogo default. Fogo default. Fua caralho. Fala senão. Manda meio. Fico chamagreiro. Tem caverna, tá? Tem caverna, 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 caverna. Um caverna, um caverna na smoke, ou saiu. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Eu que tomar, eu que tomar. Eu acho que o café da manhã. Pode despedicionar lá, não? Não. Foi o café da manhã. Toma! Toma! Eeeeeeeey! Bora cá! Bora cá! Bora cá! Te amei, fracalho. Guerrilla do ar também, hein! Guerrilla do ar, ele matou no ar. Ele tá de Adá, não tava de Adá. Deve tá base aí. Nada do Liga. Oxê! Tá seguíssimo! Seguíssimo! Toma! Toma! Que beleza! Toma! Que beleza! Foi logo os dois, ó. Foi logo os dois. O que você quer? Cara, você vê forte. Tá, vai lá. Não, eu tenho SG. Quer SG? Dá pra uma bolega pro chão. Ah, tô deixando ele livre. Eu sei lá, sei lá. Tem B. Tem um B parado. Tem um atrás, tem um atrás, gente. Tem quatro. É pra sua, é pra sua. Tem, tem B, tem B. Tem quem do B, tem quem do B. Barco B, barco B. Chegando pra cada B. Ah, tá clear, eu acho. Já deu backup pra B. Em cima do tapete? Mais um, mais um tapete. Tinha ele. Voltando, voltando, voltando rápido. Voltando rápido. Escutou. Não! Não, o time tá maluco! Daí, que escutou! Que isso aí? Janela de HW, com 10 de live, completamente em choque. Que isso? C4 aqui. Eu acho que tá noscou, noscou janelas. Tão os dois pra janela. Hoje é a volta do CT. Vamos! Que isso, Guerrizão! Calma, Guerri, calma! Calma, Guerri! Eu dropo, hein? Eu dropo. Eu dropei uma. Dá um aí, goi. Sobe o giro. Não sabe o que faze. 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 Tá, justa, vou cair. Tô cabecinha. Eu vou cabecinha, você vou com a base aí. Deve ser, tá? Cuidado com o giro. Não sabe o que faze. Não sabe o que faze. Não sabe o que faze. Caverna tem, Caverna tem. Tá doido. Eu acho que a gente precisa de uma linha mais fina. É, tá. Eu quero aquela dolininha. Aquela pequena. Caverna tem, Guerri. Quer mudar? Tem meio, acho. pode passar ele. Palasso tem, fogo. Não liga, não liga. Voltando, voltando. Que meu. Caverna tem, Guerri. Astorga Liz. Tem palaço. Peguei. Tá no bomb, tá no bomb. Default, default. 명os uma vez! ündenco ja é mas é mas é é não é b é BB, BB. Praga tem defuso, cuidado no mercado já. Vai se esconder, hein. Pode estar na porta aí. Arma na mão. Valeu, 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 valeu. Se der mais um pouco com a vida aí, morre, viu? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Beleza, beleza. Match point. Match point. Vai, vai, vai. O Tzinho, vamo buscar esse OT, vamo buscar esse OT. Vamo buscar esse OT, vamo buscar esse OT. Tá. Ô, Gabi, vou te dar pé. Nossa, mas não consigo nenhum. Vai, Gabi. Pula, 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 pula. Areia também? A gente vai subir aqui, cuidadora. A gente vai subir aqui, cuidadora. Tá, faz a carreira, camara direto pro lado. Dá tudo pra tá ligado. Olha ali, olha ali, olha ali. Eu vou bangar a B. Cuidado rápido. L, L, passando L, 1. Não, L, 1. Pelo menos. Liga 1. Não tem nada, eu acho. Não tem nada, eu acho. Um, 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 um. Palácio. Vem da liga aqui, achando que você ri. Simo, o que é L? Tem janela, eu acho que tem janela. Se deu pena, se deu pena. Mercado, Mercado útil. Ué, quem é o Liminha? Tem um monte de Liminha. Tem uns quatro Liminha. Beleza, beleza. Desentreguei com o Liminha. Ah, peças a Deus, tivesse pego aí, Gal. Ai, ai, ai. Dá uma K aí, dá uma K que eu vou... E a K, a K é boa? Calma. Minha arma atrás de vocês. Menor. Toma lá, K. Vou beber de doce. Be a minha, be a minha, be a minha. Eu fico sozinho. Fica velho, fica velho. E-mail, vai. Fica velho. Olha. Tá, tá. Como é poder passar L? Pode passar L. Pode passar L. É A, é A. Vamo A, BT. Tem caverna, tem caverna, palácio. Ó, palácio. Tá em choque, Liminha! Tem dois A, tem dois A, tem dois A. Tem dois A, dois A. Tem dois A, dois A, o Gal tá aí, tem mais um B tanto pra ele. Pode ser stack. Pode ter aí, já. Pode ter dentro do palácio que talvez pegue a minha cara. Provavelmente tem alguém em janela ou na liga. Liga, meio liga, meio liga, meio liga. Mas tá com a bomba. Ó, areia. Django, 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 Django. Tinha mais um beitando pro Gal. Tinha mais um beitando pro Gal. Tinha mais um beitando pro Gal. CT, CT, Bolt. A WP base. A WP base. Mercado, 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 Mercado. Mercado, Mercado, Mercado. Mercado, Mercado. É louco. X1, mais X1. 2X1. Garajang, Garajang, Garajang... Ele é perigoso! Fogo! Fogo, 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 fogo. O que é isso? Vamos ver se vai ganhar. Dois anos. Acho que dá. Pode buscar, Gabi. Ele já sabe de você mesmo. O Guerrino vem sozinho, Tielo. Pode ficar tranquilo. Vamo! Que beleza! Gê, 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 gê. Valeu, valeu. Jogão! Valeu, valeu, valeu. Que isso, Fraga? Você joga? Que isso, Fraga? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Que isso? Não consegui configurar, tava só no sem-mira. O Guerrino e o Fraga não queriam perder, né? O Guerrino e o Fraga não queriam perder. O Guerrino e o Fraga não queriam perder. O Guerrino e o Fraga não queriam perder. A Moenel tava em choque? Nossa, eu fiquei em choque de cara, a gente joga umas banque ali. O Milt, foi o Milt. Foi o Milt. Foi o Milt. Foi o Milt. A gente tava telando. Foi o Milt, foi o Milt. Foi o Milt, foi o Milt. Foi o Milt, foi o Milt. Unzelá eu, a gente tava escondendo. A gente dava pra ver, a gente tava escondendo. É isso? Foi o Milt. E ele? É, ele passou várias calças. É bem, é bem, é bem. Aí os caras arruxavam bem, eu tava sozinho. Ué, rapaziada. Mas foi nessa. Eu quero operar aqui. Eu operei lá, né? Eu já peguei duas vezes. Tava seis a um. A gente tava... Tava bravo. Tava bravo. Mas tava seis a um. Ele tinha que tava... Não, foi jogando. Foi jogando, foi jogando. Foi legal. Não, praga desequilibrou, pô. Praga ali. Praga ali. Onde você teve? A balda. Eu não sabia pra onde eu cheguei. Vai ter os donos da bala, mas vamo assistir um vídeo antes. Vê que? Aí eu escondi, eu falei. Vai pra aqui, eu vou operar, vai pra cá. Eu vi que ninguém ia parar. Aí eu fui pra... Ué, que você tava amassando o jogo. Aí você perdeu aquele clutch pra cá. Tu nem ia pra bala. Eu falei, nunca vai mais. E aí tu, véi, começa a... Aí ele é... Pô, ué. Que isso? Ué, que era só tipo... Vem, vem, vem. Vai ter donos da bala. Eu tô com fome. Mas já? Eu tô com fome. Ela veio do... Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Alunos da bala. Inclusive, ó. Twitter do Tigrão. Eu, DRT. Tem a pergunta do internauta daqui a pouco com todo mundo da FURIA. Vamo assistir esse vídeo, cê? Foiis é, gente? Tchau.